Aí turma boa, beleza, o Sozão tá pegado, nós estamos por cara na Vila Aparecida, é isso mesmo Tô aqui divulgando pra vocês um terreno com sete tarefas e meia Um poço artesiano com uma vazão de seis mil litros hora Pra vender e trocar por dinheiro ligeiro sem conversa, porque a pegada é essa Esse é o canal Arte à Vida da Nossa, vamos embora, cuida Olha só pessoal, vou deixar o contato na tela pra quem tiver interesse São sete tarefas e meia, certo? Ó aqui ó, a terra tá aqui por trás de onde eu estou Certo? Uma terra boa, um lugar alto, um lugar top Apenas novecentos mil metros Eu vou arredondar um km, mas não dá não Da pista, que a pista tá aqui ó A pista tá aqui bem pertinho, ali na Vila Aparecida, no centro, certo? Vindo pra cá, pra essa localidade aqui ó Um terreno muito bom, com sete tarefas e meias de terra Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a terra, pra vocês verem como é que é o sistema Tem água encanada, além de um belo poço artesiano com uma vazão de seis mil litros hora Tem energia elétrica, a estrada é muito boa, certo? E vou mostrar aqui pra vocês, quem tiver interesse o contato vai ficar na tela O proprietário tá cobrando cento e cinquenta mil reais Nas sete tarefas e meias, na razão de vinte mil reais a tarefa Mas a terra aqui é uma terra boa, uma terra produtiva Vou mostrar pra vocês uma plantação de abacaxi que tá ali ó Top de verdade Cuida que a pegada é essa Quem quer comprar bom, quem quer comprar qualidade Entre em contato com o canal Arte e a Vida na Roça Ou chama a gente pra mostrar Cuida que a pegada é essa Vou mostrar aqui pra vocês o terreno todo direitinho pra vocês verem É numa parte alta, não tem brejo, certo? Top de verdade, cuida? É isso aí pessoal, olha pra cá que coisa linda, certo? O terreno aqui é muito bom Tem água encanada, tem energia elétrica, certo? Tem um poço artesiano naquela casinha ali ó A gente vai lá mostrar pra vocês Aqui é a parte que o pessoal não quis plantar Eu vou subir aqui que eu sou enjoado Vou mostrar pra vocês aqui Olha que terra boa, certo? Terra 100% produtiva Ó, esse terreno aqui é do ladinho Eu vou mostrar pra vocês é os abacaxi Quem gosta de abacaxi tá aqui Olha pra cá pessoal Ó, o terreno é esse Agora do ladinho tá assim ó Olha que coisa linda aqui ó Uma plantação de abacaxi Um terreno desse aqui Ou você vai produzir nele Ou você vai arrendar Pra você ter uma renda Olha aí ó O terreno é top Certo? Todo plano Todo plano Vamos dar uma voltinha por aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Olha pra cá ó Terra é boa, não é terra de pedra não, viz Não é terra de pedra não É terra macia Certo? Terra macia Olha pra cá ó Essa terra aqui tava plantada de abacaxi Aí o rapaz virou a terra E Não quis plantar Ou ele não arrendou Certo? Mas a terra é muito boa Olha pra cá ó Dá uma passeadinha por aqui Era bom aqui Era uma moto daquela de trilha Pro carro andar no terreno todinho Certo? Mas o terreno é na Na beira da rodagem aqui Certo? Terreno muito bom Terreno 100% plano Não tem mato Não tem jurema Não Aqui é assim ó Terra 100% produtiva E do lado aqui no mesmo terreno Essa parte aqui O pessoal não plantou Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Uma área que o pessoal plantou de abacaxi Beleza? Olha pra cá Olha Que visão Olha Que visão maravilhosa Ali tá a vila Vila parecida aqui ó Bem pertinho Bem pertinho As estradas Tá um tapete Beleza? As estradas Tá muito boa Vamos ali chegar Na plantação de abacaxi Cuida Pessoal Olha só Que terreno maravilhoso Certo? Essa parte aqui Mais ou menos A metade da propriedade O proprietário não quis plantar E não arrendou Certo? Mas essa outra parte aqui O pessoal já tinha arrendado Ok? Agora olha só a qualidade Olha só a qualidade Você que conhece o que é terra boa Só em você ver Um fruto nessa medida Aqui ó Olha só Certo? Você já tem uma noção Você já tem uma noção Do que é bom Ah mas no verão falta água Falta água se o rio secar Mas aqui não falta Porque ali nessa casinha aqui ó Tem um poço artesiano A vazante dele A vazão dele É aproximadamente De 5.500 a 6.500 Mas aí como a gente não gosta de porcentagem A gente tá arredonda pra 5.000 ou 6.000 litro hora Certo? Você numa propriedade dessa aqui ó 7 tarefas e meia Com 7.000 litro hora Você consegue irrigar Sossegado Sossegado Lá ao fundo Onde tá aquelas casas Tem outra estrada Beleza? Tem outra estrada E aqui é a principal Que vai aqui Pra Vila Aparecida Beleza? Como eu falei pra vocês Lá na frente Onde tem aquelas casas É onde é o término do terreno Tem outra estrada Que vem do povoado Que dá acesso A Vila Aparecida Agora pessoal Olha pra cá Que coisa linda Tá aqui o plantio de abacaxi Imagine você Com a propriedade dessa aqui Toda irrigada Como tem aqui já O poço artesiano Pronto Só colocar a bomba E botar pra gerar Certo? Você vai ter aqui Uma produtividade muito boa No verão Aí eu quero plantar Mito e irrigação Pra vender na feira Da Nápira Oxe O lugar é esse O lugar é esse A terra é assim Olha Olha a qualidade da terra Um axã Certo? Um axã Uma terra muito boa É uma terra sem pedra É uma terra limpa Beleza? É uma terra limpa Limpa, limpa Vou subir aqui Mais um pouco Pra mostrar pra vocês Certo? Vou mostrar pra vocês O que é coisa boa É isso aí pessoal Estamos mostrando aqui O terreno Os arrendatários Estão aqui Trabalhando aqui Dando um grau Aqui no abacaxiço Agora a fruta É assim Olha Certo? Isso aqui se chama Zelo Se você zelar Você tem Beleza? É igualmente O fumi É paralelo ao abacaxi Tem uma roça de fumo Aqui que eu vou mostrar Pra vocês Pra vocês Você vê que a terra é boa Ó pessoal Essa roça de fumo Aqui eu vou mostrar Pra vocês Só pra vocês Terem uma noção Só que aqui Já é outro proprietário Beleza? Mas é só pra vocês Verem que A terra é boa A terra é produtiva E é top De verdade Um terreno Desse aqui Eu vou dizer uma coisa É show de bola Rapaz É muito bom Aqui é só um comparativo Pronto Olha Aqui encerra o terreno Certo? Ó Aqui já é outro proprietário Nessa roça de fumo Mas olha pra cá Que coisa linda Olha Se você tivesse plantado De fumo aqui Estaria igualmente Assim Se tivesse plantado De abacaxi Essa terra de fumo Estava desse jeito Aqui Ó os frutos Ó Show de bola Só que Aqui se encerra Essa parte Do terreno Certo? Onde tem a plantação De abacaxi E aqui Do outro lado O terreno Propriamente dito Ele sobe Até ali a frente Certo? Essa outra parte Essa terra Essa aqui Pertence àquele pessoal Ali daquele muro Mas a gente Tá mostrando pra vocês Que a terra é boa A terra É 100% Plana Certo? E uma terra Produtiva Como vocês podem ver Ó Muito boa Propriedade Aqui na Vila Aparecida Município de Arapiraca Beleza? Do asfalto Pra cá Eu vou arredondar Em 1km Mas não dá isso não Certo? Não chegar 1km Não Não chegar 1km Não E a estrada É top Muito boa Muito boa E aqui a gente Tá mostrando pra vocês A variação de terra Ou seja A terra que não Tá sendo cultivada Por opção Do proprietário E a terra cultivada Que tá aqui Ó Uma excelente Plantação de abacaxi Certo? E o terreno É 100% plano 100% plano Por isso que eu digo Você que quer comprar Uma pequena propriedade Com qualidade Pra investir O lugar é esse E o top Não é nada O top É o poço artesiano Que já tem pronto Com a vazão De aproximadamente 6 mil litros hora Aí é show de bola Imagina você Com a área dessa Aqui plantada Tanto de abacaxi Como de capim BRS capiaçu Como de capim Curumim Ou que você quiser plantar Se o problema é água Não existe problema Porque poço tem E água tem com força Beleza? É isso aí Turma boa Olha pra cá Vamos chegando aqui Ao início E ao mesmo tempo Ao término do terreno Certo? Mostrando pra vocês aqui Que joia Que terreno maravilhoso São 7 tarefas e meias Certo? Apenas 900 metros Ou digamos assim Um km Da pista principal Da vila aparecida Que hoje é tudo assaltado Graças a Deus O acesso É bom demais Então Se você tem interesse De comprar uma pequena propriedade 100% plana Com acesso top Entre em contato Com a gente Que o canal Arte E a Vida na Roça Tem o contato Pra mandar pra vocês Olha pra cá Que coisa linda Eu tô aqui No fim do terreno Certo? E ao mesmo tempo O início Mostrando pra vocês A acessibilidade Ou seja Um terreno muito bom Com acessibilidade muito boa E um poço artesiano Com uma vazão De 6 mil litros hora Certo? 6 mil litros hora Pra você que gosta De irrigar Aqui é o lugar Chama É isso aí pessoal O canal Arte E a Vida na Roça Trazendo pra vocês As coisas boas Da nossa região Então Se você quer Um terreno Top de verdade Entre em contato Com a gente O contato vai ficar na tela Cuida Valeu Que Deus abençoe a todos Até o próximo trabalho Fui Tchau Tchau